No amor, também as palavras são necessárias. Os gestos talvez não bastem, nem a chuva lá fora enquanto o amor se inflama, nem o sussurro nas árvores quando os corpos serenam, nem a melopeia das águas quando as bocas se esmagam, nem o fulgor dos olhos quando a paixão se emotina. Penso no amor e logo invento palavras, e logo as palavras se põem ébrias. Penso no amor e logo as palavras se soltam como fogosas aves, a que não pergunto rumo. Penso no amor e logo preciso que as palavras digam que amor é este em que penso e em que grito.